Porque, depois que deu a eleição aqui, o Partido Republicano entrou em crise e começou aquele... Ah, vamos ver onde foi que nós erramos. Eu disse, meus filhos, você pode dizer, ah, um acha que nós somos muito radicais, ah, nós somos muito moderados, nós somos muito isso, nós somos muito aquilo, começa a se acusar de mil e uma coisa. Vocês só erraram em uma coisa, desgraçado, vocês erraram na contagem dos votos. Por quê? Porque tinha centenas de maquininhas viciadas que você clicava Romney e aparecia Obama, isso foi comprovado, centenas de máquinas. Agora, houve uma máquina que fez o contrário, uma. Esta uma foi noticiada no jornal O Globo. Então, eu digo para vocês, O Globo, a Folha e o Estadão são organizações criminosas que estão aí para enganar vocês e lucrar com isto. Isto não é brincadeira. Há anos eu digo, vocês têm que entrar com queixas na delegacia do consumidor contra esses caras quando eles fazem isto. Por exemplo, se, sei lá, morre um terrorista, todo mundo faz uma choradeira. Agora, morre centenas de milhares de cristãos todo ano, não sai uma linha. E eles dizem que isso é uma cobertura idônea. Ora, isto é propaganda enganosa. E vocês podem e devem entrar com queixas na delegacia do consumidor. Quem tem algum tempo e tem a capacidade para isso, tem advogado ou conhece um bom advogado, faça isto, meu Deus do céu. Faça uma vez, duas vezes, três vezes. Você vai ver se essa gente não toma jeito. Porque é o que diz o mineiro, quem tem cu tem medo. E na maior parte das pessoas, a consciência delas está no cu. Enquanto o cu não for ameaçado, eles não se tocarão. Não adianta falar para o cérebro do sujeito porque não tem nenhum. O coração adentro porque é de pedra. Mas o cu é sensível. Então é ali que tem que ir, você está entendendo? Delegacia do consumidor nos filhas das putas.